Olha ela! Quando chega na balada, pisa no recalque dela Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o dela é puxa de panela Olha ela, hein! Top da galáxia Você come caviar, ela come morgadela Olha ela, hein! Olha ela! De Guarujá, Copacabana, Santopé e Irabel Olha ela, hein! Ela é burguesinha Quando chega e perde a linha O que importa é pra ver Olha ela! Pessoal anda rumo de lá, mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela! Tá uma de amigas, saco, macho da colega Olha ela, hein! Top da galáxia Eu tinha um tag em bolsinha, mas geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela é uma confusão, mas se garante das colega Olha ela, hein! É assim, ó! Já virou bota da Bahia É sucesso lá no BBB A cancinha da bala Todo mundo vai ter que fazer Aponte o dedo para inimigo A falsinha de começa a pirar Quando chega a fala é tudo E a recalcada começa a gritar Olha ela, hein! E quando chega na balada Pisa no racalque dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o velho é puxa de panela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Eu sou comi caviar Ela come morda dela Olha ela, hein! De Guarujá, Copacabana Santo Feri e Ida Bela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela é uma confusão Quando bebe, perde a linha Ela exporta pra mim Olha ela, hein! Eu sou uma arrumadinha Mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Eu sou uma arrumadinha Que sai com o macho da colega Olha ela, hein! Olha ela, hein! Eu sou uma arrumadinha Mas a geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, Ricardo Ela arruma a confusão Mas se garante das colegas Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela tá atirando onda de santinha Mas a geral já sabe da história dela Não entre pânico O nome do assunto é Top da Galáxia Olha ela, hein! Olha ela, hein! Olha ela, hein! Chegou, hein! Chegou, hein! Olha ela, a lavadeira em todos os paredões E cadou! É o hit do momento, rapaz! Não entre pânico! Top da Galáxia Já virou volta da Bahia É sucesso lá do BBB A dança e a da Ana Paula Todo mundo vai ter que fazer Rapute o dedo para a inimiga A falsinha que começa a virar Quando chega a parada é tudo E a negra é o cara e começa a gritar Olha ela! Quando chega na parada Pisa no recalque dela Olha ela, hein! O seu cabelo é liso E o dela é puxa de panela Olha ela, hein! Top da Galáxia Você come caviar Ela come morgadela Olha ela, hein! Olha ela! De Guarujá, Copacabana São Tropeira e Irabel Olha ela, hein! Ela é burguesinha Quando o Grêmio perde a linha E porta pra ver Olha ela! Pessoal anda arrumadinha Mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela! Da rua de amiga E sai com o macho da colega Olha ela, hein! Top da Galáxia Eu tinha vontade de mozinha Mas geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela arruma a confusão Mas se garante das colega Olha ela, hein! É assim, ó! Já virou bota da Bahia É sucesso, mas não bebebe Vai descer a dar na bala Todo mundo vai ter que fazer Aponte o dedo para inimigo A falsinha de começa a pirar Quando chega, aparece tudo E a recalcada começa a gritar Olha ela! E quando chega na bala Já pisar no racal que dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o velho é puxa de panela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Você come caviar Ela come mortadela Olha ela, hein! De Guarujá, Copacabela Já tropeia de gabela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela é duvizinha Quando bebe, perde a linha Ela importa pra mim Olha ela, hein! Ele só anda arrumadinha Mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ele dá ruadinha Sabe que sai com o macho da colega Olha ela, hein! Olha ela, hein! Vou tirar onda de mocinha Mas a geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, Ricardo Ela arruma a confusão Mas se garante das colegas Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela tá tirando onda de santinha Mas a geral já sabe da história dela Não entre pânico O nome do assunto é Top da Galáxia Olha ela! Olha ela! Chegou, hein! Olha ela, bateu em todos os paredões E cadou É o hit do momento, rapaz! Não entre pânico Top da Galáxia Já virou moda da Bahia É sucesso lá do BBB A dança e a dar na bala Todo mundo vai ter que fazer Rapote o dedo para a inimiga A falsinha que começa a virar Quando chega para tudo E a negão que ela começa a gritar Olha ela, hein! Quando chega na balada Pisa no recalque dela Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o dela é puxa de panela Olha ela, hein! Top da Galáxia Você come caviar, ela come morgadela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Olha ela, hein! Olha ela, hein! De Paruja, Copacabana, Santo Peri e Irabel Olha ela, hein! Ela é burguesinha Quando bebe, perde a linha E porta pra ver Olha ela, hein! Olha ela, hein! Pessoal anda rumo a dina Mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Da rua de Irabi que sai com o macho da colega Olha ela, hein! Top da Galáxia Eu tinha a roupa de bolsinha, mas geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela é uma confusão, mas se garante das colega Olha ela, hein! É assim, ó! Já virou bota na Bahia É sucesso, mas no BBB A descia da Ana fala Todo mundo vai ter que fazer Aponte o dedo para inimigo A falsinha que começa a pirar Quando chega, vai dar tudo E a recalcada começa a gritar Olha ela, hein! E quando chega na palavra Pisa no racalque dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o velho é puxado de panela Olha ela, hein! Olha ela, hein! E o seu couro e caviar Ela come mortadela Olha ela, hein! De Guarujá, Copa, Cavana Santo, Feria e Gabela Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela é uma confusão Quando bebe, perde a linha Ela exporta pra mim Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ele só anda arrumadinha Mas a roupa não é dela Olha ela, hein! Olha ela, hein! De amigo e sai com o macho da colega Olha ela, hein! Olha ela, hein! Vou tirar o da de bolsinha Mas a geral já pegou Olha ela, hein! Olha ela, Ricardo Ela arruma a confusão Mas se garante das colegas Olha ela, hein! Olha ela, hein! Ela tá tirando onda de santinha Mas a geral já sabe da história dela Não entre pânico O nome do assunto é Top da Galáxia Olha ela! Olha ela! Chegou! Chegou, hein! Olha ela, bateu em todos os paredões E cadou! É o hit do momento, rapaz! Não entre pânico Top da Galáxia Essa virou volta da Bahia É sucesso lá do BBB A dança da Ana Paula Todo mundo vai ter que fazer Aputi o dedo para a inimiga A falsinha que começa a virar Quando chega para tudo E a bebê é o cara e começa a gritar Olha ela! Quando chega na balada Pisa no recalpe dela Olha ela, hein! O seu cabelo é liso e o dela é puxa de panela Olha ela, hein! Top da Galáxia Você come caviar Ela come mortadela Olha ela!